Muito bem-vindos, senhoras e senhores aos canais de capa 10, estamos de volta com mais um vídeo do detonado de Star Wars Jedi Fallen Warden aqui no canal. Então, galera que não é inscrito aí, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, dá aquela compartilhada para fortalecer e bora lá para mais uma gameplay desse grande jogo da EA aqui para vocês. Vamos para lá, né, mano? Já deu ruim? Nossa! Ah! Nós começamos bem, hein? Movimento! Desvia a vontade, não vou parar de tentar! Não dá para acertar! Ele está muito... Você, acaba com ele! Aí! Joga aí! Contato sólido! Anda, Lombo! Pode deixar! Para ele! Não dá para acertar! Jogo sem eu agora! Beleza! É, foi... B-D-1! B-1! Derrível, hein, mano? É, que beleza! Ei! Oh, está logo numa parte dessa! Joga alguma coisa, B-1! Nova pintura... Esse que eu ganhei é só para pintura, né? A não ser qual é o nosso objetivo aqui... Meter Reach Home! ución! Ahi, carrega! Vai cá, mano! Infelizmente... mutilamente... Oh, está errando tudo de szolo, mano! Were motions! Iuna! Sumo! Fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfjjjjj4jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjNjaunk Beleza. Achei uma coisa. O que eles sabem? Nada sobre o Cordova. Acho que o Império não sabe o que eles estevem aqui. Então temos uma vantagem. Quase que não deu, hein? Por enquanto. Ah, caraca. Jesus, mano. Vou aguentar ter isso. Ah, tem caminho por lá. Acho que não sofre, né? Tem mais algum para aparecer aqui? Mais um ratão. Me ajuda aqui. Cara, eu tenho que chegar em um ponto de meditação logo. O que é que tem que examinar aí, velho? Que interessante. Estamos no caminho certo. Olha lá, coisa aqui. Ué, julgo que tinha um sinal aqui, mano. Não dá para atravessar. Não dá para atravessar. Tem uma tempestade vindo. Algo nela neutralizou os equipamentos. Coínas da venta, né? Sinto alguma coisa me puxando para lá, além da tempestade. Siga essa sensação. Deixe a força aguçar seus instintos. Tá bom. Vou fazer o possível. Opa, meditar. Vamos lá. Meditar aqui para pegar... Eu nunca consigo deixar a câmera... Medita que eu gostaria, mano. Vamos lá. Tem mais pontos de habilidade. Dois pontos. Ponto. Bloquete escureado. As defesas de caos são aprimoradas. Permitir que perca menos recorno bloqueio de ataques. Atacar após uma breve evasão permite que caos chute rapidamente. Atacar enquanto corre permite que caos chute de ser um golpe de... Pelo prelúdio de espaço. Vou pegar esse aqui. Quanto mais inimigos a gente derrotar... Mas a gente consegue... É esse o caminho? E aí, BD1? Só tô vendo se tá bem. Mais um desses. Será que eles se conectam? E aí, BD1? morreu ainda bem que morri aqui do lado não surgir isso demora isso que demora moçada e surgir a demora que a paradinha deixa o like aí vem dá aquela compartilhada aí para fortalecer a nossa a salai vizinha, mano O que é isso? Se eu for lá meditar, vai dar ruim Ah, parece que tem um caminho pra cá Mas não é pra cá que o jogo É que a gente vai Morri de novo, mano Outros grilos Corre, capinha Caraca, velho Aí é ruim Muito ruim Meu Deus Tá achando que tem um caminho mais fácil, não? Não Tá achando que tem um caminho mais fácil Oi 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 Beleza Vai tomar dano Cara, eu tô Eu tô curioso pra vir Meu Deus Eu vim pra cá Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem ali, vai Não, é o caminho principal Deve ter Alguma coisa Eu nunca vi uma tempestade fazer isso É, é incrível Tá Eu não consigo passar Não É, então O negócio é voltar, né Caraca, agora não dá pra voltar O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá Ah, vai Atacada aí mesmo Meu Deus Corvês, né mano? Ué, me deu um coice! Ah! Minha força restaurada, mano! Eu nem tinha... ido atrás do... da força, né? Por isso que ele tava brilhando daquele jeito. Opa! Mais um! Eu acho que eu tô escutando mais... Isso é nervoso, mano! Meu Deus! Chega! Chega! Ó, tá lá! Ali! Vim daqui, foi? Ah, não! Aqui é onde eu derrubei o smith. Vá! Que que a gente achou? Uma alva empunhadora do sábado. Tá, a tempestade tá pra lá... Ah, tá! Ah, tá! Ah, já tô perdidaço aqui! Onde eu vim? Tá aqui, não foi? Tá de cima, né? Tinha uma passagem aqui, não? Tinha uma passagem aqui, não? Tinha uma passagem aqui... Prontinha? Sempre pedindo pra gente examinar as paradas. Vamos subir aqui. Que coisa bonitinha. Mas que me é super lá, mano. Que coisas bonitinhas. Ah, e aí? Examinei um monte de bagulho desse no chão. Como se sente, Pedeão? Bom, eu fico feliz. Ah, eu acho que eu examinei tudo, né? Acho que tem um jeito de... Tudo bem aí, BD1? Bom saber. Ah, eu não sei como destruir isso aí. Ah, eu não consigo voltar. Certo? Não consigo voltar. Não sobrou. A passagem onde está... E aí... Ah, assim... O que é ali, mas é muito problema. É, não tem como subir Bom, eu vou voltar lá, mano Agora é ir aqui, não tem outro caminho Será que eu tinha que usar os cabeçudinhos lá Pra destruir aquelas Portas lá, mano Pode ser, né Meu amigo, acredito que este é o local Zepho mais antigo que já descobrimos Apesar de tudo Não consigo parar de pensar na Câmara de Bogano Suas visões moldaram o destino de toda uma cultura Preciso entender porquê Tá descendo, ok Galera, vote aqui na nossa comunidade no próximo jogo que você quer ver no canal A Tumba, ela é enorme E o Império Nenhum sinal deles aqui E o Cordova Ainda não tenho certeza do que eu estou procurando Ele é um tanto Excêntrico Nem me fale Mas ele não nos mandaria aqui por diversão Mantenha a mente aberta Volta lá, mano Que legal Que legal, me lasquei Você viu aquilo? Que legal Que legal Que legal Que legal Eu devia cuidar desse experimento Que legal Caraca! 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 Hora do estimulante! Caraca! 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 pra ver com sinal tá acho que libera algum alguma coisa de vento né bom tem algum tá por ali a gente não consegue ir mas aqui deixa eu dar uma explorada aqui no que tem e aí vai dar mais a outra coisa pra pesquisar opa e aí aqui né vai cara e aí vai arrebentar pegar a gente aqui ai que droga tá segura eu vou apanhar para saber o que é isso não pega agora lascou porque o bagulho não paga eu acho que era isso tá diminuindo não pega caraca mano foi difícil aqui em não 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 eu a e e e e e e Antes de descer, acho que não vai ser problema, tem que subir, tá, aqui não vai, tá aqui, né, Ah, mano, eu acho que eu entendi, mano, essas bolas, essas paradas, é impressão minha, a gente tem um inimigo ali, Agora eu entendi, hein, parece que tem um inimigo, Nunca vi isso antes, Ajuda, me vem onde? Vai pra lá, mais fácil que os outros, Obrigado BD1 Toques de habilidade fundida, aqui tem mais um buraco, aqui, né, Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Não, vamos lá... E aí Mas todos eu tenho que colocar um bagulho desse? Acho que não né, porque não tem bola aqui. Sim. Nossa senhora hein mano, foi na cagada hein gente. É óbvio que vai dar ruim aqui. É óbvio que vai dar ruim aqui. Tá, eu acho que tem que pular lá na ponta pra seguir aqui né. Tá, eu acho que vai dar ruim aqui. 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 Vai abrir o vento que vai me jogar lá, certo? Tá, eu acho que vai dar ruim aqui. Ah, parece que um sabre de luz não resolve tudo. Tá, eu acho que vai dar ruim aqui. 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 Pode ser que ele tenha salvado em algum lugar né. Nossa. Tá, eu acho que vai dar ruim aqui. 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 Eu acho que for muito! Porque eu ainda não lhe maker. Eu acho que vez... Ele é forte por você. Um pouco mais por mim... Phase 2, 2, 3... A minha vida já tá bem ali, não sei porquê que já tá não... Ah, caceta! Não acerto uma, mano! Acertei de primeira na outra, velho! Não quero saber dos bichos aí não, mano! Caraca! Não, não era pra pular de novo, só animal! Deixa a parada aberta, ótimo! Tá, até que não foi demorado! Pula a sua anta, meu Deus do céu! Por que que ele não... Ah não, mano! Por que que ele não... Jesus! Queria saber por que que ele não rolou, mano! Isso aí é sacanagem, hein! Isso aí é sacanagem! O meu pai! Oh, meu pai! Oh, meu pai! Eu sou Araketo, meu pai! Por que que a minha vida... Entendi por que que a minha vida... Cheguei nesse ponto aqui, minha vida tava baixa... Ah, conforme eu vou morrendo, eu vou perdendo vida, cara! Ah, não sabia disso, não! Ah, não sabia disso, não! Passei, li, caraca, mano! Passei! Passei, li, caraca, mano! Caraca! Caraca! Foi fácil Essas pragas vão ressurgindo O que é isso? Ah, o EF Os EF criaram esse artefato como uma oferenda ao vento. Ele foi destruído de propósito por algum motivo Certo Pra cá? O que é isso? 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 É isso aí O que é isso? Fique atento a bola Use a força para empurrar a bola até o alto Caraca Ah Caraca Porque se oponha o caminho, se torna o caminho Consegui Aqui foi muito mais fácil Caraca, onde eu tomo? Da olho da tempestade Meu amigo, olha os detalhes desta casca de árvore Esta textura característica Só pode ser uma árvore roxir de Cachique É hora de falar com um velho amigo Se o Zepho tinha um contato com o Cachique Há uma boa chance de que o chefe Tarfu saiba alguma coisa sobre isso Ok, banco de dados autorizado, várias entradas Cadê o pai da proibida? Então o negócio é o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui E a gente continua no próximo vídeo, beleza? Obrigado aí quem acompanhou Não esquece, deixa seu like Que me ajuda, ajuda muito aí Ajuda o canal Fortalece você que curte o nosso conteúdo Compartilha aí E é isso aí Deixa seu voto no próximo jogo que quer ver no canal Valeu? Fui! Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.